Música Estamos irmão, nesta noite, invocando Deus e pode ter certeza, Deus já está presente aqui no nosso meio Amém? É hora de você se alegrar e acreditar, Deus ajudou você a chegar aqui Você não está aqui por um acaso e Ele quer que a sua vida seja mudada para melhor A palavra dEle diz no Salmo 34,8, provai e vede que o Senhor, Ele é o quê? O Senhor é bom, Deus quer que você prove, que você experimente, Deus não está irmão castigando, dando cascudo, não Deus está tendo misericórdia, Deus quer que nós venhamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros E não torná-los acometê-los, Deus quer que nós irmãos sejamos pessoas que desfrute da vida que Jesus veio nos dar Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e que vida? Em a abundância, diga na minha vida Eu não aceito, eu não aceito, tristeza, doença, miséria, sofrimento, pois eu quero e eu creio Jesus veio, me dá vida, vida em abundância, eu tomo posse Você acredita no que você falou, ou estamos jogando conversa fora? Creia no que você disse, há poder em nossas palavras Agora preste atenção, vem um momento difícil na nossa vida? Vem a dificuldade? Sim ou não? O que fazer na hora da dificuldade? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 1 E uma mulher, das mulheres, dos filhos, de quem? Dos profetas, para aí Esta mulher, olha aqui para mim, ela já tinha uma boa referência na vida dela Era uma mulher, dos filhos, dos profetas Quando a Bíblia diz, no passado, profeta Irmão, era profeta O profeta no passado Ele dava a palavra E aquela palavra que ele dava Se não cumprisse uma Ele tinha que ser morto, sabe que jeito? Apedrejado Porque Deus falou É mentiroso É coisa séria No passado, quando alguém chegava e dizia Olha, eu estou aqui como profeta de Deus Para falar para vocês E tal e tal coisa É, tá Tinha que acontecer aquilo que ele profetizou Aí eles falavam É de Deus Se não acontecesse uma palavra Ele era, amém? Mentiroso Agora esta mulher tinha uma boa referência Ela era dos filhos dos profetas Irmão, Deus quer que você seja uma boa referência Deus quer que você, irmão Seja uma pessoa Que pode alguém dizer É um exemplo Exemplo de honestidade Exemplo de falar e cumprir o que falou Exemplo, irmão, de não mentir Exemplo Irmão Esse mundo precisa de bons exemplos Jesus falou, irmão Ser-me-eis Minhas, o que? Testemunha Nós temos por obrigação em casa Na família No trabalho No nosso dia a dia Onde nós andamos Se nós estamos testemunhando Mostrando Não que é Que nós temos uma religião Uma igreja Mas nós temos O Deus vivo conosco E nós temos Deus vivo conosco Não é andando, irmão Derrotado Fracassado Fazendo coisa errada Não É amando Perdoando Tratando bem as pessoas Amém? Então esta mulher Tinha uma boa referência Mas vamos lá Continuando E uma mulher Das mulheres Dos filhos Dos profetas Cramou A Eliseu Que era um homem de Deus Que era um profeta Dizendo Meu marido Teu servo O que? Morreu Para Quando vier A dificuldade Na sua vida Você tem que aprender O seguinte Eu estou sendo servo De quem? De quem eu estou sendo servo? Qualquer pessoa Dentro da igreja Fora da igreja Aquela que nunca pisou em igreja nenhuma Ela está sendo servo Ela está sendo servo De alguma coisa Ou ela está servindo A si A si mesmo Suas vontades Seus desejos Ela está servindo Alguém Alguém que diz É assim que se faz Não Vou servir você Vou fazer isso Então a mulher Chega E ela diz Olha O meu marido O teu Servo Primeira coisa Na hora da dificuldade Que vem em nossas vidas Nós temos que parar E analisar Espera aí Eu sou servo De? Sou servo de Deus Segura em reis Abra sua bíblia Lá no livro de Romanos Romanos Preste atenção Novo testamento Mateus Marcos Lucas João Atos Romanos O capítulo De número 6 O versículo 16 Não sabeis Vós Que a quem Vos apresentardes Por o que? Por servos Para Leobê Lhe obedecer Sois Servos Daquele A quem Obedeceis Ou Do pecado Para a morte Ou Da obediência Para onde? Para a justiça Então irmão Aprenda Sempre Você está Se apresentando A algo A alguém Sempre você está servindo Mas não tem nada melhor Do que ser servo Servo de Deus Quando você serve A Deus Irmão Vem a dificuldade Você na hora Senhor Sou teu servo Servo Senhor E o que que é Servir a Deus É ser aquela Pessoa Irmão Que não anda Fazendo A sua própria O que? Vontade Não Deus Você Servir o Senhor E muitas vezes A pessoa Não Eu sirvo a Deus Sou servo de Deus Mas não sirvo o homem Irmão Para com isso Sempre tem um homem Irmão Que Deus levanta Um homem Uma mulher Um ser humano Para trazer para nós A sua o que? Palavra Para o nosso bem Abra sua Bíblia Lá em Josué Capítulo 1 Segura lá em reis Que vamos voltar Josué Capítulo 1 Versículo também E aconteceu Depois da morte De Moisés Servo do Moisés Servo do Senhor Servia a Deus Que o Senhor Falou a Josué Filho de Num Servo de quem? De Moisés Dizendo Só isso Moisés Servo de quem? De Deus Josué Servia a Moisés Por quê? Porque via Irmão Que Moisés Servia A Deus Irmão Sirva a Deus Não sirva a si mesmo Não sirva Sua própria vontade Seu próprio querer Aprenda Ser uma pessoa Irmão Que Deus Falou Senhor Eu vou ser servo Do Senhor Eu vou te servir Amém? Eu vou ser servo Do Senhor O servo Ouve a voz Do seu Senhor O servo De Deus Tem alegria De servir Ao Senhor O servo De Deus Irmão Não anda Não, peraí Deus falou Mas não Irmão Ele dá ouvidos Se pronto O servo De Deus Não anda É Mas aquela pessoa Me ofendeu É Mas Deus Mandou perdoar Mas sabe Não, não tem mais Deus Eu vou te servir E a Bíblia E a Bíblia manda No Salmo 100 Versículo 2 Servir ao Senhor Com o que? Com alegria Aprenda Deus nos criou Ele é o Senhor E Ele quer que você aprenda A servir a Ele Para o seu bem Deus sabe Te dar saúde Paz Alegria Mas você tem que aprender Na hora da dificuldade Deus Estou sendo o seu servo Estou servindo ao Senhor Volta lá para Reis 4 Versículo 1 E uma mulher Das mulheres Dos filhos do profeta Cramou a Eliseu Dizendo Meu marido Teu servo Morreu Mulher ficou viúva E tu sabes Que o teu servo Temia A quem? Aí vem a segunda coisa Olha o que ela fala E tu sabes Ô Eliseu Que o teu servo Temia ao Senhor Irmão Aprenda Ter Temor A quem? A Deus A palavra Temor Significa Significa Irmão Ter medo Deus quer que eu tenha medo Dele? Não Mas Deus quer que eu aprenda A respeitá-lo Deus Irmão Quando falamos de Deus Que criou os céus A terra O todo poderoso O todo poderoso Como é que eu estou Tratando ele Será que eu trato ele Com respeito? Será que eu aprendo Irmão Que quando eu falo Deus Eu tenho reverência A ele Eu aprendo Irmão Que eu sou Pequenininho Por mais que alguém Diga Não Você é o cara Você pode Não Todo ser humano Irmão É pequenininho Mas nem 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 Não tem nem como Imaginar Diante do todo Aprenda A mulher Irmão Disse Meu marido Morreu O teu Servo Temia o Senhor Tu sabes Irmão Aprenda Se você Não Respeitar A Deus O mal Não Respeita Você Você guardou? Sim ou não? Vou repetir Se você Não tiver Respeito A Deus Não adianta Mal Sai da minha vida Tristeza Sofrimento Miséria Briga no meu casamento Vai embora Essa dor Que apareceu Eu te ordeno Em nome de Jesus Eu já aprendi Que tem Que tem Que mandar O mal Embora Tem Mas você Manda O mal Embora Através De quem? De Deus Aprenda Pastor E o que é Ter Temor A Deus Segura De novo Em reis Abra sua Bíblia Em provérbios Provérbios O capítulo É 8 O versículo 13 Z O Temor Do Senhor É É o que Gente Odiar O mal Isso é ter Temor De Deus Quando a pessoa É irmão Ela tem Ódio Do mal Olha aqui Para mim Quando a pessoa Tem Temor De Deus Ela odeia Tudo que é mal Vem a tentação Do prazer Vem a tentação Do lucro Ela tem temor Ela odeia aquilo Não, mas vai lá Você vai ganhar muito dinheiro Você vai, olha Fazer o seu pé de meia É só contar uma mentirinha Se a pessoa tem temor Ela odeia aquilo Não, não vou mentir não Não, não vou ser desonesto Não, vai lá Sua esposa está Te humilhando Desprezando Vai lá E tem um caso Você vai ter um grande prazer Uma grande noite Sai fora demônio Eu odeio isso Coisa errada Mal Ela odeia Ela não anda Irmão Humilhando As pessoas Tratando mal As pessoas Tudo que é mal Ela odeia Sabe porquê Que a pessoa Odeia o que é mal Porque ela tem temor Ela tem temor A Deus Ela aprendeu Não, Deus não é qualquer coisa Deus não é O temor do Senhor O temor do Senhor é odiar o mal A soberba A arrogância E o mau caminho A boca perversa A boca perversa Eu o que? Eu odeio Deus está dizendo Pastor Vem a dificuldade Vem A mulher chega e diz O meu marido O meu marido morreu O meu marido morreu A mulher viúva Aparentemente Desamparada Mas aí ela diz Para procurar fazer A vontade dele Para me envolver Para ouvir a sua voz Para agradecer Eu quero ser servo Eu quero aprender Respeitar ele Todo dia Onde quer que eu esteja Amém? Volta lá para Reis Versículo primeiro ainda E uma da mulher Das mulheres dos filhos profetas Clamou a Eliseu dizendo Meu marido Teu servo Morreu Tu sabes que o teu servo Temia ao Senhor E veio O credor Para levar Os meus dois O que? Para serem o que? Servos Olha só A mulher já estava Viúva E agora Irmão Ela tinha uma dívida Que chega lá Irmão As pessoas Olha Viemos aí Cobrar seu marido Não ele morreu É? Seus dois filhos Serão nossos escravos E agora? Irmão A dificuldade vem E vem grande Sim ou não O imprevisto acontece Mas aí Ela disse Teu servo Temia ao Senhor E agora? Versículo dois Eliseu Eliseu Lhe disse Que te hei de fazer Ele parou O que que eu vou fazer? Não apressou Em dar palavra Disse-me Disse-me O que tens em casa Mulher O que você tem em casa? Ela disse A tua serva Não tem nada Em casa Se não O que gente? O que irmão? Uma botija de azeite Preste atenção Irmão Irmão Na hora da dificuldade Nós queremos Que a solução Venha demorar Ou que ela seja rápida Rápida Mas cuidado Na hora da dificuldade Porque o mal Quer fazer isso Conosco O que? Não cegar Ai agora O que que eu faço? E agora Como é que eu resolvo isso? Eu estava trabalhando Estava bem E agora Estou desempregado Ai eu estava bem De saúde E apareceu essa dor E eu fui no médico O médico disse É sério Ai eu estava bem No meu casamento E o meu marido Falou isso E a minha esposa Fez isso E meu filho Tomou essa atitude Cuidado O homem de Deus Falou O que que você tem em casa? Tua serva Não tem nada A primeira palavra Foi negar Negativo Não tem nada Se não Uma botija de azeite Em outras palavras Se não Uma coisa pequena Uma pequena Botija de azeite Ai vem a terceira lição Que é muito importante Abra sua Bíblia Em Mateus Primeiro livro Do Novo Testamento Mateus Preste atenção Capítulo 17 Versículo 20 E Jesus Você tem fé em Deus Ou não Você acredita Que Deus existe Ou não Quem acredita Que Deus é real Amém? Jesus dizendo Se tiver Desfé Como um grão De que? Quem conhece Grão de mostarda? Grande né gente? Poxa Ó Bem pequeno Pequenininho Se tiver Desfé Como um grão De mostarda Direis A este o que? Monte Monte de dificuldade De problemas Passa daqui Para colar E nada E há De passar E nada Vos será O que? Nada Você prestou atenção? Se você tiver Uma fé Por mais Que pareça Que a sua fé Ela é Pequena Ah pastor Eu não tenho Aquela fé Do missionário Que ele ora E ele fala Tem tantas pessoas Que foram curadas Assim E são Pastor Jair Irmão A sua fé Te leva Para a vitória A sua fé Você tem Que aprender É a sua Fé Faz o impossível Se tornar O que? Jesus falou Se tiver Desfé Irmão Não anda Ah minha fé Pequena Para resolver Pastor O que eu estou Precisando Dentro da minha Casa A minha fé Pequena Para resolver Pastor O que eu ando Passando Ninguém me ajuda Pastor Ninguém sabe A luta Que eu estou Passando Só eu e Deus Eu estou Com aquela mulher Ana lá Só chorando Pastor Ah pastor Eu estou Tão pra baixo Para com isso E aprenda E aprenda Sou servo De Deus Se não é Passe a ser Não tem coisa Melhor do que Servir a Deus Deus vai te encher De alegria De paz Amém Se não Se não anda Se não anda Tendo respeito A Deus Deus Me perdoa A partir de agora Eu vou te respeitar E aprenda Ainda que pareça Que a sua fé Ela é Pequena Jesus está dizendo Leia o finalzinho E nada Você hará o que Impossível Nada Não tem aquele Caso Irmão Não tem aquela Situação Não tem jeito Não consigo Não tem isso Não Aprenda Ah tua Servo Não tem nada Não Se não Uma pequena Botija Lá de azeite É Volta lá Olha só Quando você Aprende Que uma Uma fé Pequena Pode te dar Uma grande Vitória Amém Versículo 3 Segundo reis 4 3 Então disse Eliseu Vai Pede Emprestadas De todos Os teus Vizinhos Vasilhas Vazias E não O que E não Poucas Então Entra E fecha O que Fecha Fecha A porta Sobre ti Sobre os teus Filhos E deita O azeite Que você falou Que tem na sua Casa Né Sobre os teus Filhos E deita O azeite Em todas Aquelas Vasilhas Que você vai Arrumar Emprestado Põe a parte A que estiver O que Cheia Para aí A mulher A mulher Poderia Homem de Deus Eu estou Dizendo Que o meu Marido Morreu Eu estou Dizendo Que chegou Agora os Credores Para levar Meus Filhos Você está Dizendo Para eu Incluir Pedir Vasilhas Emprestadas Pegar O azeite Que eu Tenho E vou Colocando As vasilhas E esse Azeite Não vai Acabar Espera aí Como é que vai Acontecer Isso Que jeito Que jeito Que Deus Faz milagre Ninguém Sabe Mas ele Faz É isso Que você Tem que Aprender Aprenda Irmão Nas igrejas Falam-se Muito Em milagres Acredita-se Pouco Quase Nada Está na hora De você Aprender Não Deus Falou Eu vou Colocar Fé Na palavra Sou servo Dele Estou Respeitando Ele E por mais Que pareça Que a minha Fé Pequena Eu tenho O nome De Jesus Eu tenho Deus Comigo Eu tenho A palavra Dele Eu vou Tomar A ti Toma atitude E aí Versículo 5 Partiu Ela Pois Dele E fechou O que Fechou A porta Sobre si Seus Filhos Eles Lhe traziam As vasilhas E elas O que Irmão A mulher Foi vendo O milagre A mulher Foi vendo O milagre Os filhos Vinham Com as vasilhas Que tinham pedido E emprestado Mãe Está aqui E ela Foi derramando Mãe Tem outra E ela Foi derramando O milagre Irmão Deus Quer fazer Milagre Na minha Vida Na sua Vida Ele Quer fazer Milagre Mas nós Temos que Aprender Ser Servo De quem Servir a Deus Com alegria Ter alegria De vir na Igreja Ter alegria De dar Dismo De dar Oferta De perdoar Amém Ter alegria De ser Servo Ter alegria De servir A Deus Nós temos Que aprender Ter temor Odiar Tudo Que é Mal Aprender Irmão Que Deus Sabe Foi Deus Que criou O homem Foi Irmão Deus Que olhou E viu Que o Adão Se sentia Só Vou criar Para você A mulher Vou fazer Para você Uma ajudadora Deus Deus Sabe Irmão Deixar O homem Completamente Saciado Satisfeito Amém Mas nós Temos que Aprender Respeitá-lo Ter temor Odiar Mal E nós Temos Que Aprender Eu Vou Colocar Minha Fé Em Ação Não Basta Você Dizer Que tem Fé E por Mais Que pareça Que a sua Fé Ela é Pequena Você tem Que colocar Em atitude A Bíblia Fala Tiago 2 17 A fé Sem obras É o que? É morta A mulher Saiu De lá Do Profeta Chegou Em casa Arrumou As vasilhas Fechou A porta Como o Homem De Deus Tinha Falado Entra Não deixa A porta Aberta Lá Todo mundo Vendo Não Não Fecha A porta Entrou Fechou A porta E foi Versículo Em mão De número 6 E aconteceu Diga Coisas boas Acontece E aconteceu Que cheias Que foram As vasilhas Disse A seu filho Traz-me Ainda Uma Vasilha Porém Ele disse Não há mais Vasilha Alguma Então O que Irmão O azeite Parou Deus Sabe A hora Irmão De parar Amém Deus Sabe O azeite Parou Meu filho Traz mais Uma vasilha Vamos encher De azeite Mãe Acabou Não tem mais Nenhuma Não E o azeite Parou Olhou Parou Irmão Deus Aprenda Enquanto Nós Vivemos Aqui Ele não Quer parar De agir Na nossa Vida Mas depende De cada um Se estamos Servindo a ele Sempre Se estamos Respeitando Sempre E se estamos Sempre Ainda que Pareça que a Nossa fé Pequena Sempre Colocando A nossa Fé Em atitude A fé Em ação E aí O que Que aconteceu Sete Então Veio ela Novamente E fez saber Quem O homem De Deus Fez saber O homem De Deus E disse Ele Vai Vende Vende o que O azeite Paga A tua Dívida E tu E teus Filhos O que Viva Do resto Ela Estava Pedindo Ajuda Só Para pagar A dívida E agora O profeta Profetizou Vende O azeite Sai Para vender O azeite Você vai Ter dinheiro Para pagar Sua dívida E você vai Ter dinheiro Para viver Do Para viver Do resto Que dificuldade Você está Tendo na vida Qual é a luta Que você está Passando Você está Precisando De que Saúde De paz De alegria De prosperidade De realizar O sonho De alcançar Uma meta Ô pastor Deus sabe Estou precisando Na minha Casa Meu casamento Pastor Não ando Dormindo direito Pastor Sai daqui Hoje E fala Deus Eu vou ser O teu servo Já sou Pastor Renova O teu voto A Deus Senhor Enquanto eu viver Me ajuda Quero servir Ao Senhor Não sirva Você mesmo Aprenda O todo Poderoso Criador Dos céus E da terra Foi que criou Você Para você Servir a ele Porque ele é bom Só tem coisa Boa Para te dar Respeite a ele Tenha temor A ele Pois um dia Todos nós Vamos estar Diante dele Amém Assim como um dia Nós nascemos Vamos sair daqui E um dia Irmão A nossa alma Que não acaba Não tem fim Vamos estar Diante dele Vamos dar conta Mas aprenda Deus quer que você Viva bem Aqui na terra Amém Deus não quer que você Viva Irmão Só perdendo Ela perdeu O marido E agora Estava para perder Os dois filhos Mas não perdeu Por que? Porque ela foi Até o homem de Deus Sou homem de Deus Hoje para te abençoar No nome de Jesus Eu quero unir A minha fé Com a sua Não estou aqui Irmão Na presença Do diabo Não estou Na presença De Deus E pode ter certeza Deus quer que você Hoje saia daqui Para uma vida melhor Só que você Tem que ser servo Respeitar a Deus E aprender Por mais que a sua fé Parece pequena Se você Irmão Aprendeu Usar a sua fé O impossível Se torna Vamos orar? Põe a mão No alto da cabeça Feche os olhos Repita comigo Senhor Deus Eu aprendi Na hora Da dificuldade Eu preciso Ser teu servo Antes Da dificuldade Aprendi Senhor Que eu preciso Te respeitar Meu Deus E também aprendi Por mais que pareça Que a minha fé É pequena Meu Deus O impossível Se torna possível E a minha fé Os ossos Ossos Sangue Testua Tudo Que não presta Cria agora Ó Deus O que precisa Ser criado em mim E em nome de Jesus Eu falo Eu falo Espírito Do medo Da inquietação Da fraqueza Da doença Da dor Do sofrimento Agora Sai do meu corpo Sai da minha alma Sai da minha vida Todo mal Eu não permito E não aceito Mal Na minha vida Em nome de Jesus Meu Deus Obrigado Pois o teu poder Já está operando Em mim Em nome de Jesus Põe a mão no coração Feche os seus olhos Deixa o pastor Orar por você agora Pai Eu oro Oro meu Deus Por cada pessoa Que está aqui Nesta noite Oro a Deus Por aqueles Que estão acompanhando Pela internet Como na semana Passada Deus Pessoas Ó Pai De longe Agradecendo Porque o milagre Aconteceu Ah meu Deus O Senhor É Deus de milagre Pai O Senhor Sabe O que cada um Aqui Anda passando Meu Deus Esta pessoa Que não anda Senhor Tendo alegria Esta pessoa Que está andando Triste Chateada Meu Deus E muitas vezes Até sem motivo Nenhum Ela está chorando Pai Essa tristeza Tem que ser destruída Agora Deus Esta infecção Esta inflamação Este desânimo Meu Deus Esta fraqueza No corpo Pai Em nome De Jesus Passa teu fogo Fogo de Deus Vai passando Na pele Carne Nervos Músculos Os ossos Sangue Espírito Tua alma No espaço físico Que esta pessoa Eu estou mandando Sai do pulmão Sai do pulmão Dos pulmonares Do coração Eu estou Determinando Em nome De Jesus Sai dor de cabeça Enxaqueca Sinusite Sai Sai Eu estou Mandando Eu estou mandando Sai dai Resfriado Forte Gripe Sai dai Eu estou Mandando Não importa Qualquer Que seja O vírus A bactéria O mal Que anda Nesta pessoa Eu estou Exigindo Vai embora Dona coluna Vai embora Agora Enamte Disco Vir de papagaio Com seus olhos Fechados Abra sua boca Agora E manda o mal Sai da sua vida Fala na minha vida Tem que sair Esse mal Chama esse mal Pelo nome Qual é o mal Que anda Detando você Qual é a dificuldade Que anda na sua vida É desânimo É tristeza É fraqueza Fala Sai Eu não vou andar Nervoso não Eu não vou andar Triste não Eu não vou andar Doente não Fala Sai da minha vida Fala Eu estou te mandando É para sair Fala Essa dor No meu braço Essa dor No meu braço Que eu não ando Mexendo direito Fala Sai dai Sai dai Fala Eu estou orando Junto com o pastor Eu oro junto com você Meu irmão Isso minha irmã Não aceita Deus quer você alegre Deus quer você Para cima Deus quer você Abençoado E em nome De Jesus Cristo Eu estou mandando Vai embora Vai embora Espírito do inferno Que anda Trancando A vida Desta pessoa Fechando o caminho Fechando a porta Sai 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 dai dor de ouvido Sai dai Desunido No ouvido Barulho no ouvido Sai dai É não tem disco Vim de papagaio Sai Eu estou mandando Vai embora Vai embora Tô no joelho Vai embora No tornozelo Vai embora Caroços Tumores Vai embora Câncer Eu estou mandando Em nome de Jesus Cristo Sai 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 É toda doença É toda enfermidade Eu estou exigindo É do espírito Da alma Do corpo Desta pessoa Aonde quer que esteja Alergia A coceira Aonde quer que esteja O mal Nesta vida Eu sou ministro De Deus Eu tenho autoridade Eu tenho o nome De Jesus Eu estou em pleno exercício Do meu ministério E você sabe Demônio Que a minha vida Pertence ao Senhor E você sabe Demônio Que esta pessoa Agora Você tem que Soltar esta vida Solta 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 esta vida Solta este corpo Solta Eu estou mandando Vai embora Vai embora demônio Sai do intestino Sai da próstata Deste homem Sai do útero Desta mulher Eu estou mandando Vai embora Vai embora Toda cólica Vai embora Todo sofrimento Vai embora Toda dor Doença Dor Enfermidade Sofrimento Praga Maldição Trabalho feito Obra mandada De feiçaria De bruxaria De magia negra Opera o poder de Deus Opera o poder de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aonde estiver o mal Nesta vida Aonde estiver o medo Uma preocupação Aonde estiver o sofrimento É o fogo de Deus Queimando Queima 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 Fogo de Deus Em nome de Jesus Cristo Todo peso no corpo Toda sensação ruim Toda pressão alta Baixa Baixa Desregulada Aonde você estiver Aonde você estiver Agora 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 Eu luto Por esta pessoa E eu estou Mandando Sai Todo mal Em nome De Jesus Levanta Suas mãos Oh Meu Deus Obrigado Pois o teu Alívio Já está Operando Nesta vida Pai Pai Ajuda Esta pessoa Esquecer Que ela Precisa Esquecer Que só De lembrar Deus De algo Está fazendo Ela se sentir Tão mal Tão para baixo Ajuda Senhor Espírito De Deus Agora Envolva Esta pessoa Em nome De Jesus Eu te abençoo Você Vem aqui Para buscar A benção De Deus E no Nome De Jesus Agora Receba Saúde Receba Paz Alegria Alívio Seja Abençoado Agradece A Deus Agora Fala Pai Deus Eu vim Aqui Para isso Eu vim Aqui Para ser Abençoado Fala Pai Deus Obrigado Eu estou Sendo Abençoado Fala O teu Poder Está Operando No meu Corpo Na minha Vida Fala Em nome De Jesus Deus Obrigado Por estar Fazendo O impossível Agora É hora De usar A sua Fé E acreditar No impossível E acreditar De verdade Você acredita No que? Você acredita No que? Você acredita Naquilo que você Sente Ouve Vê Ou você Acredita Num Deus Todo Poderoso Ou você Acredita Num Deus Que dá O ar Que você Respira Ou você Acredita Naquele Que deu Jesus Para morrer Por você Ou você Tem direito De ser Abençoado Em nome De Jesus Agora Agradeça A Deus Agora Diga Obrigado Senhor Agora Diga Eu tomo Posse Da minha Cura Eu tomo Posse Do meu Milagre Eu tomo Posse De alegria De viver Eu tomo Posse De refrigério Na minha Alma Em nome De Jesus Cristo Seja Abençoado Diga bem Forte Senhor Deus Muito Posse